Nacional, a distribuição tática do time do Dorival Júnior, você conferindo Quer dizer, impossível Aí o Lucas, procurando alguém pra jogar Aparece de cabeça Dalton Nas classificações de Grécia e República Tcheca pra próxima fase Aí o Dalton se antecipando Passe na direita pro Lucas, ele chega Consegue evitar o lateral Pinta o cruzamento, bateu muito forte lá pra dentro da área O Herrera subiu, subiu junto com ele o Dalton Aposta de bola é do Inter Um time bastante homogêneo E o Dagoberto com esse segundo gol O drible característico dele contra Felipe Gabriel Botafogo roubou, Lucas atrás Andrezinho, bateu em cima de Dalton Bateu ali no Vitor Júnior e quase que tabelou Com alguém azul com a ajuda do Vitor Júnior Vamos ali de passagem, Dalton Um zagueiro que corre o risco até de ter que sair da partida Ele que deu um carrinho preciso agora pra desarmar o Herrera no momento certo E na entrada da área é sempre muito perigoso Vitor Júnior dividiu e levou vantagem Vai pra linha de fundo Deu tempo dele olhar o que fazer Com a bola fez o cruzamento Na cabeça do Dalton Tem feito por merecer né A sua permanência Aqui no Beira-Riva Fora do jogo contra a Ponte Preta no próximo domingo lá no Engenhão E no Internacional o único que está pendurado, que está em campo é o ataque Com sua equipe nesses primeiros instantes de partida Filinho vai pra reposição Joga a bola na área buscando o Lê A defesa do Inter conseguiu aliviar As perguntas pra eles No Brasil participando pelo www.sociopremier.com.br Vai se ambientando Pra que ele vá Realmente Incorporando A filosofia de jogo do Internacional Aí o Jô fazendo a Aí o toque mais a frente Conseguiu recuperar O Dalton O lançamento seria pro Jô Fica a Mercedes do Inter Aí vem o Veranópolis Bola cruzada pra área Espichou a perna do Dalton Foi o tempo suficiente pra lá passar ali do Lê Cantando Vai fazendo a sua parte Vai festejando esse 2x0 Nova bola pra área Recuperação é do Raul Chega a tinga ali de bico pra técnico Gilmar Dalpozo A partir dos dois gols Mas foi lá, curtiu uma de ponta Recebeu a carga do Dalton E a bola tá fora Esse aí é o fininho Camisa número 16 do Veranópolis Pra quem passar ele recua a bola pra o Renan O Veranópolis tenta apertar O Bolivira vai acoçar lá o Dalton Ó, o Dalton Até que ele recebe o toque do Lê Faz um toque por trás, Reveja Não usou a bola, né, Batista? Não, não Ele sentiu que ia chegar atrasado Aí realmente foi pra parar a jogada Não foi Pro lado esquerdo do Juninho Ribeiro Vem Dudu Sandro Silva, enrou Olha a chance A bola cruzada Dalton salvando em cima da linha É um jogo que promete Aquilo que a gente esperava justamente Que fosse acontecer Com a Avenida também atacando Não só esperando o Internacional, né? Então o jogo promete ser interessante A reposição de bola Você revendo o lance A grande intervenção do zagueiro Dalton Vários importantes do lateral, né? Ajudar também no apoio Pra que tenha opções Jogadores de meio campo principalmente E foi logo em seguida, né? Não saiu o gol Ele não deu Jean Pierre Não deu o pênalti que existiu E logo Mais uma vez a bola pelo meio Olha só o toque Salvando Dalton A cilibola é do time do Avenida Carlos Alberto Dalton tirando E aí E aí